O mesmo termo que automaticamente eles já estarão empossados no cargo e aptos a desenvolver as atribuições que são dadas pela população para o exercício do mandato eletivo. Então vou fazer a leitura do termo de posse. Termo de posse. Considerando que no dia 7 de julho de 2017, o presidente da Câmara Municipal de Tão, o 8ª Casa, foi formalmente notificado pelo meritíssimo juiz eleitoral da 76ª Zona Eleitoral, doutor Heitor Carvalho Campinho, acerca da expedição de diploma para os vereadores Tiago de Gil e Teixeira de Souza, Linda Mara da Silva, Miguel Ribeiro Machado e Oséias Azeredo Martins. Em razão da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do mandato de segurança 3967-2017-619-000. Considerando que a atribuição de empossar os vereadores confete ao presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goitacazes, conforme artigo 16, inciso 17, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campos dos Goitacazes, resolve empossar os vereadores Tiago de Gil e Teixeira de Souza, Linda Mara da Silva, Miguel Ribeiro Machado e Oséias Azeredo Martins. Campos dos Goitacazes, 8 de junho de 2017. E agora nós vamos proceder à assinatura do termo de posse. Nós vamos assinar em 5 vias e depois o livro do termo de posse e automaticamente os vereadores já estarão empossados.